Hello everyone! Sejam bem-vindos ao canal Melhore Seu Inglês. Eu sou o professor Newton e junto com a professora Erika, nós trabalhamos com aulas de inglês por Skype, focadas em conversação e para todos os níveis. E hoje eu trago mais uma dica de inglês para você aprender e praticar. Are you ready? So, let's go! Hoje nós vamos aprender umas frases úteis de inglês para quando a gente vai conversar com médicos. So, listen and repeat the sentences. How can I help you? Em que posso ajudá-lo? What's the problem? Qual é o problema? What are your symptoms? Quais são os seus sintomas? I've got a... Eu tenho... I've got a fever. Eu tenho uma febre. Sore throat. Dor de garganta. Headache. Dor de cabeça. Rash. Vermelhidão na pele. I've been feeling sick. Estou me sentindo mal. I've been having headaches. Tenho tido dores de cabeça. I'm very congested. Eu estou muito congestionado. My joints are aching. Minhas articulações doem. I'm constipated. Estou com prisão de ventre. I'm in a lot of pain. Estou com muitas dores. I've got a pain in my... Eu estou com uma dor no meu... In my back. Costas. Chest. Peito. I think I pulled a muscle in my leg. Eu acho que eu estou com uma distensão muscular na perna. Estou com dificuldade de respirar. I've got little energy. Estou sem energia. I've been feeling very tired. Estou me sentindo muito cansado. I've been feeling depressed. Tenho me sentido deprimido. I've been having difficulty sleeping. Eu tenho tido dificuldade em adormecer. How long have you been feeling like this? Há quanto tempo se sente assim? How have you been feeling generally? Como você tem se sentido em geral? Very good. Thanks for watching. Se você gostou dessa dica de inglês, dê um like. Se inscreva no nosso canal Melhores São Inglês. Para aulas particulares de inglês por Skype, para preços acessíveis, passe a entrar em contato comigo ou com a professora Erika. Um grande abraço. And see you next class. And keep studying English.